Uma coisa que nunca podemos fazer é deixar de sonhar. E quando criança, fazemos isso com as coisas que mais gostamos. Pra cuidar dos parquinhos, encontrar os amigos, estando perto de quem nos ama e nos protege. E a gente fica bem triste quando tem que ficar longe de tudo isso. Parece um pesadelo. E para que ele acabe, continuemos fazendo tudo o que nos leva para longe dele. Nos cuidando, nos protegendo. Assim o pesadelo não se espalha e poderemos juntos sonhar de novo. Proteja sua família. É um gesto de amor. Prefeitura do Bom Jardim. É de todos nós. Prefeitura do Bom Jardim.